O Fato Maringá começou desde a semana passada falar com alguns conselheiros municipais de cultura da cidade. Eles foram eleitos no último dia 1º de dezembro. Então tem o setor de culturas populares, o setor da música, da arte cênica e tem o setor também da sociedade civil. Hoje eu estou com Heloísa Jardim, que foi eleita e escolhida no Conselho Cultural de Maringá para representar a sociedade civil. Qual o papel da sociedade civil dentro do Conselho Municipal de Cultura? Nós estamos agora vindo para defender a acessibilidade e também a descentralização. O que é isso? A acessibilidade para as pessoas PCD em geral, aquelas que não têm muito acesso à cultura, que fica nas suas casas, não conhece, não tem esse contato, talvez por a acessibilidade ser um pouco escassa e um pouco, vamos dizer assim, deixa a desejar. Então nós queremos melhorar isso, melhorar a vida dessas pessoas, levando a cultura para elas, para aquelas que já tiveram contato, para aquelas que também nunca tiveram contato. E a descentralização seria para tirar um pouco essas pessoas das suas casas, as pessoas mais humildes, aqueles bairros mais afastados do centro, aquelas pessoas que não têm muito contato com a cultura, que ainda não conhece. A gente levar essa cultura para eles e levando todos os espetáculos para eles conhecerem também os artistas. Eu dei a ideia de fazer como se fosse um circuito, né? A mesma peça, correr pelos bairros de Maringá, assim todos veriam a mesma peça e conheceriam o artista. E a cultura estaria sendo levada a todos os bairros sem diferença e sem essa centralização. Eloise, durante esses três dias de pré-conferência, conferência, foram discutidas várias propostas e várias ações, né? Que já foram realizadas durante os últimos dez anos e propostas novas a partir de 2023. Das ações que já foram realizadas, qual a sua análise dentro da sociedade civil? Eu creio que, pegando muito desse lado que eu falei, eu creio que ainda tem muita coisa a se fazer, né? Eu vi que tem muita coisa também que ficou meio embaçado e eu não gosto de coisas embaçadas. Eu creio que o novo está aí para mudar. Às vezes a gente pensa assim que, nossa, os jovens estão chegando, eles vão bagunçar. Não, talvez os jovens estão chegando com a solução. Dizemos que a educação é o princípio de tudo e a educação começa onde? Lá atrás, dentro de casa, dá prosseguimento para o CEMEI, né? Que é para o pré-escola e assim a gente educa novos cidadãos, melhores cidadãos. O que eu quero dizer com isso? Que a juventude, entrando agora para a cultura, eu acho que vai melhorar e vai mudar tudo. Porque se o velho, se o que estava antigo, que a gente vê nomes aí, muitos nomes há vários tempos na cultura e que nada se foi feito assim de grandioso ou de extraordinário ou não vemos mudança. Então, eu acho que está na hora assim do novo entrar e fazer a diferença e vir com tudo para somar. Certo. E quais são as novidades para 2023? Eu creio que em 2023 nós vamos fazer muita coisa legal, muita coisa bacana. A minha expectativa é que melhore 100% a cultura. Eu venho com novas ideias de tecnologias, sou formada nessa área. Então, eu quero sim melhorar, dar uma visão mais ampla e verdadeira. Eu creio que muita coisa fica meio que embaçado. Ah, conseguimos fazer, não conseguimos fazer, foi pela metade, começou. Não, começou um projeto, eu creio que ele tem que ser finalizado para outro entrar. Não começa um aqui, outro ali, outro lá. Eu acho que tem que ter esse respeito com as pessoas. Ser mais verdadeiro, mais limpo e seguir em frente nesse caminho. E o que você achou que ficou embaçado, né? Você fala que ficou alguma coisa que marcou para você que poderia ter feito e você acha que faltou vontade para fazer. Para mim, é engraçado dizer, eu estou no meu direito de fala porque eu sou negra e para mim eu achei que não teve o mês da consciência negra, né? Eu não gosto de dizer esse termo negro. Para mim, eu prefiro dizer o preto, mas já é há muitos anos consciência negra, então não teve. E teve em alguns outros lugares, só que ali não. Então, para mim ficou um pouco embaçado isso. Para onde foi, quando vai ser, já estamos em dezembro. Disseram para mim que teria, queria fazer as festividades, a comemoração, a conscientização, que é uma conscientização e é super importante, porque foi ontem, a escravidão ainda acontece aí no mundo. Então, nós temos sim que conscientizar, nós temos que bater nessa pauta que nós não somos diferentes dos outros e nem melhores, né? Então, nós temos sim que colocar isso e não ficou assim claro. Da onde foi a verba que foi repassada e não foi ainda marcada uma data. E eu estou acompanhando lá, eu perguntei se eu poderia cobrar. Disseram que sim e eu vou cobrar. Isso é importante. Você pôde também, durante o encontro da conferência, conhecer várias pessoas de vários segmentos, audiovisual, arte cênica, teatro, música, né? Como foi esse encontro com várias culturas? Como que você viu que o artista está preparado para levar a cultura à população? Eu creio que nós temos muitos profissionais ótimos, maravilhosos. Só que também existem muitos que estão escondidos ou que não aparecem. por conta dos outros que já estão e não dá abertura e nem direito de fala. Eu sou meia cara de pau. Eu vou, eu falo mesmo. Quando eu acho que tem alguma coisa errada, eu vou, eu vou na frente, eu falo. Eu sou assim, eu não gosto de injustiça, eu não gosto de coisas erradas. E eu creio que tem muito profissional, muito mesmo, só que tem medo. Medo de quem? Medo daqueles que já estão ali, né? E tem medo de se posicionar. Eu acho que se desse um pouquinho mais de abertura, a cultura seria maravilhosa do tanto de artista que temos. Qual o apelo que você gostaria de fazer aos artistas que estão escondidos para participar mais da vida ativa da cultura da cidade? Eu quero dizer para eles que eles apareçam, que eles venham. Eu não era muito conhecida, então eu me preparei, eu me capacitei para estar dentro do meio. E eles também que já se prepararam, que já se capacitaram, que têm as experiências que têm, que venham, venham somar com a gente. Venha que vai ser muito bem recebido. E trabalho voluntário é uma das melhores coisas do mundo. Por quê? Porque ele traz experiência. Experiência de vida e de trabalho profissional é uma coisa que ninguém tira de você. O conhecimento, quando ele é dado, entregado, doado, gratuitamente, é uma dádiva, é maravilhoso. Então, que eles venham somar conosco, temos muito que ensinar, também temos muito que aprender com eles. Que eles saiam daí da casa deles, que eles saiam aí do mundinho deles, que eles venham somar com a gente. Não tenha medo, pode chamar que a gente vai estar de braços abertos para recebê-los. Eloise, muito obrigada pela sua participação aqui no fatomaringá.com. Eloise Jardim, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel para o Fato Maringá. Eloise Jardim, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel para o Fato Maringá.